Boa noite galerinha, salve salve, um abraço a todas as meninas do meu canal, as que são mamães, as futuras mamães, que domingo é dia das mães, um abração, um beijo no coração de cada uma, já deixei uma homenagem para vocês aí em um vídeo, eu creio que muitas viram, quem não viu, vai lá ver, e os amigos também que tem as mamães aí, vai lá ver o vídeo lá, mostra para as mamães lá, viu? Vou parar na arrumação aqui, já comecei a amarrar? Pipa lápis, agora o interessante que eu estou querendo fazer essa pipa lápis, não é nem com retalha não, é com o resto de pedacinho de folha mesmo, a pipa frankstein, olha isso, só encher, frankstein quem já assistiu foi feito só com retalha de defunto, isso aqui também era lixa, como bonito, tudo coladinho, pedacinho em pedacinho, ó, e parece que no alto vai ficar uma pipa bonita, né? Vamos lá, vou amarrando aqui, e vai ter salve aí também, viu, para alguns, não dá para mandar para todo mundo, mas vou mandar para alguns. Meu menino, não adianta perguntar que ele vai falar os mesmos, me decorou alguns aí, morena, caipira, e é de sete e tal, e o nosso amigão, né, quem que é o nosso amigão? Ricardo Pipas, Ricardo Pipas, não esquece de Ricardo Pipas, não tem jeito, nem Pipas, Gil Pipas, e tem minhas meninas também, tem decorar umas das meninas aí, é demais, meu filho, só menina bacana, estão sempre lá no canal do pai, morena, caipira, mas tem outras, tem uma loira lindona lá, o papai gosta muito dela, até uma neném muito bonitinha. Não, tem que saber o nome certo, vai lá no canal do pai, lá e olha alguns nomes lá, vai lá, traz o nome lá, traz o nome de uma moça lá, vai lá, tem a Lu, não é? Bom, não está aberto o canal, então não? Hã? Não, traz aí para o pai o nome aí, Dá um salve aqui hoje, só conta, vai lá, pega lá Não, não anota muitos não, filho Não anota álbum Não falando de um por um São muitos, você vai anotar aí 800, 850 pessoas? Não vai? Fala aí, desses aí que estão, vou te mostrar um Dá uma força para esse cara ali, gente Não pode faltar, eu já falei, né? Para cortar, para cortar a coisa Espera aí E se você não descreve errado, não dá hora de falar, não vai sair de somar Não, você precisa não Esse aqui, ó, vai falando para mim Canal evangélico, momento com Deus Anotar direito Vou deixar ele falar o nome ali, quer ver? Esses meninos para ler hoje em dia, eu vou te falar, né? Igual no meu tempo, não, gente No meu tempo, você não lia, você tomava reguada na cabeça Bom, não era boa não, mas pelo menos aprendeu ali, a gente aprendeu Os meninos hoje estão em quarta, quinta série, a gente está lendo Aí você fala assim, ah, não, não precisa não Acho que os professores de hoje estão muito Estão dando muito mole Levando as coisas muito, né? Dói Maria Que desce mesmo Eu acho que está precisando de reformar esse negócio de escola aí Dar mais autoridade ao professor O professor voltar a ter Respeito tanto dos pais como principalmente dos alunos O que eles criaram aí foi que alunos não respeitam o professor mais A compensação não aprendeu mais que o professor também não foi interessado em ensinar A maioria aí, tá Por quê? Em rejeição por parte de alunos e por parte de pais Desmotiva o professor Salário baixo, corrupção com o MNC É complicado, né? Fazendo umas pipas aqui, gente Sinceramente Esse ano vai faltar pipa Eu dei muito mole Com as pipas nenhuma, pronto, gente Falei que eu tinha que ter umas 500 aí, mas não vai dar Vou ter que ir fazendo devagarinho, né? O pessoal começar a comprar E a chama leva tudo de um dia só Quando tem pouco É ruim quando a pessoa vem comprar uma pipa e já está afim de aprumar Olha o detalhe aqui do final da pipa aqui, gente, olha Olha o final Olha lá, tá vendo essa pontinha? Isso é pra amarrar a rabiola Deixa aqui 5 centímetros, tá bom 5 centímetros Olha aí Ó Vamos lá Vamos ver Canal evangélico Não, isso ninguém está vendo, meu amigo Canal evangélico Olha pra lá depois quando você for falar Oi, gente pessoal, tudo bem? Fala os nomes aqui Canal evangélico Mais alto Momento com Deus Canal evangélico, momentos com Deus, Jesus abençoa Vamos lá Lene Almeida Lene Almeida Gil Pipas Gil Pipas Abração pra vocês Léo Ribeiro Léo Ribeiro Mili Show Mili Show Abração Melinha Melinha de Minas Lene de Minas Ricardo Pipas Ricardo Pipas que não fica de fora mesmo, meu filho não deixa Morena Caipira Morena Caipira Só esse mesmo Não, tem nossa amiga aqui Fica aí, só eu vou aqui E eu, gente Giovanni Pipas, fala lá Fica na frente da câmera Giovanni Pipas, tá, gente Jesus abençoou, Giovanni Jesus abençoou, Giovanni Jesus abençoou, tá, Giovanni Aqui põe também Aí eu vou passar pra você Você põe aí Cê, Cê, Luan Pipas, fala aí Cê, Luan Pipas Luan Pipas Luan Pipas Deus que te abençoa Geraldo Relo Geraldo Relo Geraldo Relo Deus que te abençoa Canal da Joelma Canal da Joelma Deus que te abençoa, canal Rack Rack 001 Rack 001 Deus que te abençoa Um abraço pra você, tá, irmão Arte da Anne Arte da Anne, ela é muito legal Deus que te abençoa Altinoc Altinoc também é muito bom Deus que te abençoa Marrobou Marrobou Deus que te abençoa nesse dia Isso, meu amigo BJ Japa Silva BJ Japa Japa Silva Deus que te abençoa Um abração Nicolas Leme Nicolas Leme Deus que te abençoa, tá, irmão Sônia Cristina Essa menina é muito bom, tá, gente Sônia Cristina Sônia Cristina Tari Alves Ele é muito bom Como é que é, pai? Tari Alves Tari Almas Tari Alves Tari Alves 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 Iuri Holenest Iuri é muito bom Holenest, bacana Fátima Carice Fátima Carice Você é muito bom Deus que te abençoa Canal da Lua Canal da Lua Ela é muito legal Fala muito bem de mim UDM Pibas UDM Pibas Deus que te abençoa Canal Censep Canal Censep Deus que te abençoa Orfilha Magalhães Orfilha Magalhães Você é muito boa, tá, irmão? É... Neverland Neverland Esse é muito amigo Do meu Do meu pai Que isso, meu bem Peraí, negão Vai mais aqui Capidão, rapidão Manda aí pro Toninho Cafifa Toninho Cafisa Deus que te abençoa Bet Solver Bet Solver Eu, meu pai Gosto muito de você Que isso, meu bem A nossa amiga aí, ó UFC Pibas São Paulo UFC Pibas São Paulo Eu que mandei a Pibas pra aí Deus que te abençoa Viviane Zantas Loura Nossa linda Viviane Loura Você é a nossa favorita Deus que te abençoa Muito linda Muito linda Fofa demais Fofa demais, tá? Aqui, ó Nossa querida aqui, ó Meditar e liberdade Meditar e liberdade Deus que te abençoa É mesmo, meu irmão? Peraí, vai mais um aqui É, Vitor Vitor Horta Vitor Horta Na varanda Na varanda, senhor Um beijão pra você, meu amigo Um beijão pra você, amigo, irmão Deus que te abençoa, irmão Pra falar muito de você Ana por cima Ana por cima? Ana por cima É Deus que te abençoa, tá, irmão? Michele Maria A Michele Maria é muito boa Deus que te abençoa Badana Taiafa TV Badana Taiafa Ahá, você é muito bom, viu? Isso Dá um like no nosso canal aí, tá, pessoal? Fala assim, se inscreva aí Se inscreva aí no nosso canal Mercado, todo mundo Aqui que nós mora Aqui que nós mora Nós mora Deus que te abençoa Deus que te abençoa Léo Ribeiro, muito obrigada Mostra a reguinha lá Olha a régua, gente Vai do zero até 60 É, 60 centímetros É Vamos dar uma pausa Depois você empresta a mesa Pra eu fazer a colagem da pipa Então vai ser isso aqui, gente Deus que te abençoa A pipa Frankstein Toda colada Barão Victor Frankstein É, meu filho É porque o Frankstein, tadinho Ele é muito bonzinho Mas é muito emendado Ele é feito de peças usadas Então, nossa Isso aqui não é diferente não Vou dar uma pauta Pra gente mostrar a pipa pronta Tranquilo? Tranquilo mesmo Beijão Até daqui a pouco Até daqui a pouco